Nossa, meu bugou de novo Fechou teu jogo? Bugado, mano Eu consegui me matar Fica abrir de novo Vai, pato, vai, pato, pata Canta, pato, boa Ok Esqueci, mano Desculpa Falta mais alguém O jogo fechou Falta o jogo fechou Calma aí E 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 aí É que pulou. E aí Nossa mano, que porra é essa? O jogo não abre Mas tem uma parada no cancelar aí? Ah, agora foi Aperta cancelar, aí vai aparecer um negócio, só espera, aí vai reconectar, o meu também é assim E aí Entendeu toda vez? Aperta cancelar E aí 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 Onde vocês vão cair? Aqui Tô caindo no início da cidade Tô caindo aqui Tô caindo aqui Tô caindo aqui, aqui sempre tem arma Onde tô caindo Poliana, você me deixou Tem varandinha aqui Tem os caras aqui Olha O cara subindo aqui Michel Aonde? Tem uma aqui onde eu tô Tem um cara aqui Tem um cara aqui onde eu tô Tem um cara aqui onde eu tô Ai que susto Michel Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente subindo Eee que que é isso aqui Eee Michel acorda pra vida Ele tá na merda, vai vai Dá porrada nele Eee que que é isso aqui Caralho mané O que aconteceu com o Michel que ele tava junto com a gente e não tava mais? Você pulou? Pulei e comecei tirando os caras para as costas O que é isso? Os caras iam rachando A pistola me pegou com a bala Ah se eu tivesse uma dor Pulei e comecei a pistola me atirando sozinho Alô? Tá em cima Nossa, cadê as armas mano? O moleque era muito ruim que me matou Se cal CBD Ouve E aí É Vocês estão jogando um webzinho aí o time ta completo ai já? ta não pode vim aqui na proxima eu vou sair se tiver vaga ai é nois sabe como que eu comecei a jogar com burguês ai? nós tava jogando e ele caiu aqueles cara que cai rodado no squad ta ligado? sei o cara parece ser bacana ta no meio do jogo ele vira pro amigo nosso cachimbo e adiciona nesting ai cara eu não tenho um amigo ai o coração partiu jogo sozinho cara solitário eu falei ah não a gente tem que chamar ai depois dessa ó minha vontade vovô ta vendo? não ta me curando ah vovô tudo ou nada aqui de foda atenção revolus um choque ali bicho tem ninguém aqui será? outro choque já ta tudo farmando esqueceram de vocês mando vocês farmar pra eles eu que tava deixava os cara sem loot eu tenho eu tenho correu tá então eu vou suicidar aqui cara tão brabo aqui tio nossa era só nao site aqui vai nao site da outra meia é melhor nossa nossa na hora que cês terminar ai cês chama oi na hora que cês terminar ai cês chama ou quem for sair do time quem for para a jogada é a livre time esquece não hein oi 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 do PC, saca? Então eu nem devo ter visto. Foi mal aí, mano. Se quiser vocês podem ir começando aí. Mas você vai parar mesmo? Ei, você vai parar mesmo? Vou deixar vocês jogando aí. Tem cara pra chamar aqui, se quiser eu chamo pra chamar uns 3 escravos que eu conheço. Ponte, que é o buguei, está ali jogando com dois caras. Ah não, com os loot desse aqui a gente tem que suicidar, mano. Pelo amor de Deus. Tá ruim ou tá bom? Tá uma bosta. Tem uma mira, velho. Tem um capacete. Tá zoado, meu. Olha aí, que bosta. Eita logo aí. Já tô com ele aqui. Não, pode jogar, pode jogar. É... É... Telozinho, pode jogar com eles aí. Pode, pode jogar ainda de boa. Ah, relaxa aí que eu vou sair. Vou dormir. Vamos embora a última pra quarentena aqui que ele levanta às 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Agora eu tô pegando o ônibus já. Tá aí. Tá ali vitinha aí, Pivetinho. Piveta. Pronto. Cadê você, Quarentine? Eu que tenho, pode jogar aí vocês, pô. Vai dormir? O quê? Tenta, budajá. É, já vai dormir. Dê o horário dele. Sentei, mano. Vai esperar o Telózinho. Pera aí. Eu vou suicidar aqui. Teló é uma merda. Eu quero só trocar um tirinho. Só ia pedir muito. Aparece um, né, Teló? Só um que eu quero. Pois é, mano. Vou dar um tiro pra cima. Teló. Eu vi o ônibus. O Pivetinho tá de prova aí. Pivetinho e outro parceiro meu morreu faltando 70 play. Ah. Você acredita que eu ganhei, cara? Ah, mentira. Pergunta quando diz que ele fez. Ganhou. Eu matei gente pra caralho. Ficou bocado. Ficou bocado. Não, não. Negativo. Os caras derrubaram o minho de moto. Eu saí da moto, quase morri. Fui pra detrás dos containers lá, comecei a trocar tudo. Ficou lá o resto da vida. Não. Comecei a trocar com os caras. Dei dois tiros na cabeça de dois caras lá. Os caras me deixaram eu com um de life. Eu peguei a motinha e saí correndo pelas montanhas e os caras atirando. Me curei. Estão andando, sai um cara de 12 e me dá quatro tiros de 12. Três acertam a panela e um só me acerto. Consigo sair vivo. Aí fico dentro da casinha com o silenciador. Aí o gás estoura, sempre saiu do meu lado. Cada pessoa que não tinha ninguém da casinha. Aí matei, matei os outros três lá. Ganhei o jogo. Não foi, Pivetinha? Errou umas balas feias, mas ganhou ainda. Ganhou. Tava tudo calculado. O carro do silenciador que eu atirei no cara, o amigo dele ficou de costa pra mim pensando que o tiro tava vindo da frente. Eu sou ouro no, é, Pivetinha, no CS. É uma coisa que é, então. Minha P9 já tem 4 mil kills. Sou ouro também. Acabei de ganhar uma partidinha lá no CS, agora é pouco. É. CSzinha é bom jogar de vez em quando. É bom, eu gosto. Tô falando demais. Tô falando demais. Aí, Tanozinha, achou alguém pra trocar? Legal. Achou alguém pra trocar tiro aí? Já morri já. Ah, então? Deixa eu chamar, tio. Chama aí. 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 O Telozinho também era patente alto, né? Era o Telo. É, eu joguei um tempinho. eu não gosto de ser essa muito chato o jogo certo agora só para ajudar meus colegas subir aqui quando eles precisam eles são tudo prata oi muito fácil tá no ponto viciado em rainbow six viciado em rainbow six é bom até vou ver depois nossa você tomou um tir de alto na bunda agora eu vi delícia né vou ver se o gerente está ali para nós rir um monte 98 pessoas delícia e aí Gia, Gia, tá aí? Gia 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 Gia, 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 Gia 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 Gia, 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 Gia É, não, bichão Tá, até não tô falando disso Olha aqui Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia E aí, quando ele entrar, fala pra ele colar num teste de quarentena, hein, beleza? Falou. Era o irmão dele. Não, eu vou tomar no... Tomar no... Vamos cair aonde? Lá ainda. Escola? Não, vamos cair aqui, ó. Lá é a televisão, hein? Meu Deus, você tá macho, hein, Michel? Não, vai cair muito longe, tá, não, mano? Não, vai cair muito longe, não é, Michel? Cai aqui no coxinho aqui mesmo, aí, ó. Pode cair, então. Vambora. Eu sou o rei de Yorjepu, né, Quarentena? Quer me encontrar no 7B, 7B, eu caí em Yorjepu. Né, Viveta? Menotos. É nessa cidadezinha aqui embaixo, aqui? É, que tá marcada. Vou cair nessa casa, a primeira telhada azul, hein? Tem muito medo caindo aqui, viu? Cês viram, né? Ai, que delícia. Do jeito que o Michel gosta. Eu vou cair no comecinho da cidade aqui, mano. Nossa, meu praquera travou, velho. A gente tem uma casa de outro, ainda aparece a opção de cortar. E já é pra intimidar o adversário. Tem negro na igreja. Ai, desgraça. Tem gente na casa que eu tô. Se eu ia, né? O que que eu achei? Nada. Deixa eu chamar. Beto, agora eu não achei nada, mano. Tá meio que junto. Tá aí, eu e um cara aqui trocando porradão. Tá vendo? Aonde? Aqui no Fred, aqui. Quem achar a primeira arma aqui, sai vivo. Mas já que eu não achei, eu tô vazando. Se ele achou, né? Aí, enfim, tá ligado, né? Vai, meu amigo. Eu dei um A12. Tô aqui dentro, onde você tá, pô? Ô, Jesus, agora. Sai daí, sai daí, Michel. O cara tá aí. Caralho, velho. Sei que tinha algum amigo comigo aqui. E aí, meu cara matou vocês todos. Matou. Vou lá vingar. Pegar ou morrer? Nossa, morre não, fi. Abre, filha. Matei um já. Nossa, pegou do lado. Sozinho, matei e finalizei em um. Pô, eu vou sair do jogo rapidão e já de novo. Pô. Vou fechar toda vez. Filha da puta. Ah, o cara me deu o dívida do Ronaldinho, mano. Tá fora. Morreu todo mundo? Vamos morrer também. Morreu. Eu matei um aí ainda, hein? Antes de morrer. Eu quero fazer grupo. Aí, ó. Tá nessa casa do lado aí. Do outro lado. Aí, essa aí, ó. Isso, tava aí. Aham. Esse gato da puta. Os caras fizeram... Que susto. Os caras fizeram um chau-x com o que eu vou ser no meio. Eu vi ali. Mano, a gente limpa. Caralho. Vamos preencher o Gepo, tá ligado? Tô entrando de novo. Eu vou fechar o jogo e vai entrar. Filozinho, ah, queria perguntar, tirar uma dúvida contigo e dar uma parada. Pergunta. É, pra mim comprovar a renda de consórcio serve... É, extrato bancário? Serve. Serve, sim. Se você for trabalhador autônomo, sim. É, vou colocar como autônomo. Se você for carteira assinada... Você comprova pelo... Pelo seu contra-cheque. Se você tiver um bom relacionamento com o banco, vai aprovar de qualquer jeito. Na verdade, nem é no meu nome que eu vou ficar... Quero tirar o nome da minha esposa. Tá, play. Ah, peraí. Que essa bosta aqui. Eu bugado, mano. Já dei play já, hein. Que essa bosta aqui. Não vai ver. Tchau. Obrigado. 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 O cara vai cair em um telhado. Não tem nada aqui de loot. Que porra é essa? Eu segurei e não morre não. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. É um eldo do grupo dele. O PT dele já acabou também. Tá no meu corpo. Budagay, tá no meu corpo. Cuidado. Tá aí, Budagay. Eu não achei nenhum. Não. Tá no meu corpo. Ah, filha da puta Arrombado Caraca, eu caí com três, velho Ah, meu Deus, mano, não há arma, puta que pariu Olha o cara bem aqui Entrou aí, pivetinha Dois aqui dentro Tentando achar arma até agora Dois aqui dentro Tentando achar arma Tentando achar arma E aí, Michel Oi Tá vivo É, eu morri Também O primeiro a morrer Segundo, 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 tá aqui em cima, aqui em cima Nossa, cara, de tiro não morre Boa Não, foi você que matou não Nossa, que tiro de doze Morreu? Mano, a bala passou aqui na minha tela Eu cheguei a baixar User disconnected from your channel User disconnected from your channel Oh, e aí, vai jogar outro? Nossa, tô me esperando, falta quem dá play Calma aí, eu tô entrando, tô voltando Eu esqueci de sair para o lobby Prod, eu dei play Problema, sai Felo, sozinho, com fome Fome Quando isso não chega Oh, já chegou, já comi Caralho, hein Passei do trabalho, já peguei e vim comendo Isso aí é louco, isso aí é bichão, hein Filute aqui na hora, tá ligado Essa VSS, se puder tirar a mira dela Melhor arma do jogo Melhor arma do jogo Eu sei, gente, eu vou já acertar no filme Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Você não vai passar, vamos ganhar essa Vamos lá Ó, vamos cair aqui, ó Daí joga de full, dá pra cair Marca aí Marca aí Marquei Nossa, longe pra caralho Então vamos Cai lá que é a vitória É, quem conseguir cair lá é a vitória, né É, tá muito longe mesmo Então vira pra cá Vira pra onde eu marquei Vira pra azul 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 Cidade alagada Azul, azul, azul Cidade alagada Vou mandar o Michel tomar no cu É que é muita gente lá O Tandineguim que tá indo lá Já tomei no rabo Já Ah, achei uma Achei uma casinha boa Pra Lutiquim Nossa, fio O Tandineguim caindo lá na frente Pois é, por isso que eu saí de lá Nossa, eu abri o paraquedas lá em cima Ó, onde eu caí, mano Caí lá do outro lado do rio Me fudi Me fudi Me fudi Eu abri o paraquedas mais alto Culpa da bicha do Michel Pai, se você viu como é que tava a coisa lá, pai Explodiu alguma coisa Tô caindo na ponte aqui, ó Tô correndo pra vocês aí, agora Tem ninguém aqui, só Eu só Ah, não É um filha da puta, mano É, vamos cair lá que vai dar certo Ferro Ah, vocês caem tudo de lá, pio Eu tô do outro lado do rio, mano Que bosta, velho Daí, não tem nenhuma pistola aqui de arsoft aqui pra ajudar Ah, que bosta Ah, tem um crossbow aqui, não Na verdade só tem a flecha dele Vamos Duas AK Você Você vim direto pra cá Sozinho É, vou ter que ver se tem uma arma aqui Tô vazando Um 38, mano Meu Deus Começa a carregar aqui Agora Daqui quando você chegar aqui Já terminou de carregar E tem que acertar os 5 tiros, né É Só não derruba É, vamos cair aqui, ó Na cidade alagada Fumo Fumo Pega, trouxa Tô só com a 12 aqui, só Eu troco no 38 Tá bom, mano Já botou pra carregar? Não vai dar tempo Se chegar aqui ainda vai tá carregado E tem E não tem um carro aqui, mano Uma canoa Uma canoa ali, ó Ah, não é pedra Tomar no cu Nossa, mochila 3 Uma casinha agora Tomar que você morre aí Eu sou fila da puta Caralho, uma casinha aqui Não, uma festa no pai aqui, ó Se chegar aí eu quero o loot, viu Não, filho Eu tô com a capa mó louca aqui Vou ter que molhar ela Tá fresco Vou ter que molhar ela Não, filho Tá ouvindo aí, Pivetinha Uhum Pivetinha tá quieto hoje Acho que o Pivetinha tá comendo O barulho Queria uma arma, docente Cadê o airdrop Pra cair aqui no meu pé, ó Nossa, devia o que que eu achei, Pivetinha Só vai que seja três caras Achei uma sniper, pai A car? Aham Você achou a car, mano? Aham Vou dar até um tiro pra cima nessa porra, ó Dá o tiro antes que mostre, hein Ó Tô escutando aqui Opa, você não olha pra você Não sabe o tanto que o menino joga de car, né Dá o tiro antes que você mostre, hein E usar nem uma bala dela Só que eu jogo bem de car Então dá um tiro com a minha, então, ó Ó Caralho, a cidade que tá toda inundada, velho Ela é lagada Uh, beleza Achei aquela doze lixo É duas armas rápidas, né, Michel Aquela de dois tiros E o trinta e oitão Aqui, ó Onde que eu tô aqui, ó Tem uma M16 É Não, mas de dois tiros A de dois tiros é boa, rapaz A de dois tiros é boa, mas tem que acertar, né É Uh, rapaz Achei uma panela GG Seu destino ia ser a fêmea da equipe pra fazer comida Aê Achei a porra da M4 agora Vai se foder, Michel Carro Quer trocar a cara, hein, M4? Como é? Hum, a chama saiga doze carro Tá melhorando Vamos fazer rolo Achei uma AK Eu vou deixar a minha AK aqui, eu não quero AK não, vou pegar M16 Nossa, você vai deixar um AK pra lá Não, tô chegando aí, você me dá essa AK Essa M4, então Tô chegando aí Eu vou carregar, eu vou carregar, vou carregar AK e eu te dou AK Eu acho que é munição de AK, eu tenho um pouco aqui Se eu tiver pouco, eu vou mandar você tomar no cu já Eu tenho um 30 mais 60 Ah, então tá bom Pera aí, viado, cadê eu sei? Por falta de uma eu tenho duas agora Tá Olha aí, ó Mais 20 balas Tem 90 balas aí, ó Oh, delícia Alguém toma mira aí? Ah, tá feito Só mira e laser, mano Essa é a M4, uma M4A Aí, vocês me falam, vem me buscar Porra, falou que a M4 tem a M16, esse viado Parece que nem tinha um pedaço da minha AK pra ele Olha, você falou que tinha AK, eu falei, eu quero essa AK Ah, cidade do Michel Uma cidade alagada Não vou falar nada não, viu Melhor mesmo Você achou alguma coisa? Duas snipes Nossa senhora, hein Tem que colar com você Ele atira com o outro e já puxa o outro, tá ligado? Vou colocar uma mira holográfica nela, né? Porque você sabe Tem um M16 ali, quer vir pegar aqui, ó Na casa que eu tava É, Pileta Eusadia e alegria O nosso leme é ousadia e alegria Canta aí, tela, ó Mostra pra eles como é que faz Ai, 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 ai Você matou, papai Não, deixa aqui Pô, cara, para Tava brincando, o cara leva a sério Não sabe nem brincar, né? Porra Não sei se também tá igual uma coletadeira de loot, hein Ah Me fala onde tem loot aí, pelo amor de Deus É, verdade, né Essa cidade alagada aqui Tá mais alagada mesmo, tá nada E o Michel já foi embora pra outra cidade, ó Essa bicha Pelo menos Nós ficou vivo até agora Sendo que nas outras cidades Nós conseguimos Hum, achei um coleto nível 3 Tá bom, moço É, meu coleto É, eu tô aqui, hein Cuidado Já tamo jogando pra carai Tamo jogando pra carai, né? Tamo vivo, né? Pois é, pô Já jogamos pra carai Já podemos rejar, moço Relaxa, silenciador, véi Agora tá gostoso Faltou a M4 Aqui tá faltando muita coisa ainda, viu Ó, a Mirazinha 4x caia bem, véi Porra, como caia Esse aqui tem um monte, véi Eu tô aqui, hein Cuidado Depois que o Michel falou Que o fogamigo aí é normal Não, o fogamigo saiu Não, nós russamos no cara Ele falou O cara tá aqui, me ajuda Me ajuda o tapa Eu entrei, dei um tiro no cara Derrubei o cara Levei um tiro na cara Falei, cara, vai ser Que tem mais um Quando eu for ver Ele me derrubou Pô, desculpa Desculpa, eu quero pegar Desculpa, desculpa Já me levantou também Ah, então não foi hit kill não Não, ele só me derrubou Matou, derrubou Ele me levantou Mas tem um amigo meu Que me deu uma punelada Eu caí direto, véi Tô louco, véi Lembra do piveta Comentei Nossa, e a gente já lutou Tudo diante Acho que tem mais nada não Vambora Eu tava trocando Com o amigo meu, né Trocando o que, Michel? Não, o amigo meu falou Tem um cara aqui Mas eu me ajuda Aí beleza Fui ajudar ele Comecei a dar mão no cara, né Mas o cara, tipo Tá ligado? Pam Tinha até musiquinha Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pelo menos de espera Veio um maluco, véi Com a panela na mão Correndo, desesperado Cara Ele dá uma punelada E erra a punelada E me acerta Hitkill Hitkill Cai direto Tem nem como me levantar Cai direto, direto, direto mesmo Ó, tem um AM16 Aqui onde que eu tô Cadê? Viá, tá lá na outra cidade Ó, tem um AM16 E bala Olha, né Pô, caçar um rumo Pra nós ficar quietinho Que cara Vai fechar pra cá, hein Tô indo lá no Michel, mano Tá avisando de barra 556 Tá avisando de barra 556? Não tem água não Pode vir pra cá Ó, pra um da igreja Onde que eu tô aqui, ó Eu tô com a AKzinha E uma submetralhadora só Ó, então Tem a AM16 ali, ó Vem aqui Que eu vou te mostrar Onde que ela tá Ela tem um bala Pra ela também E aquela 8x Faltou, né Na igreja Não tem nada, não? Tem 15 balas Pra mim, Sniper Nossa, tem nada Aqui de loot No chão O airdrop Tá 210 Me tá longe Airdrop só de carro Achei, Budagar Achei, achei Tem alguma coisa Tem alguma coisa aí Na igreja, Michel? Não Bala de AK? Tá lugar pra lá Não Cadê a área vermelha Pra casa Alguém tá avisando de barra 556? Eu não Eu quero de AK Eu tenho 90 de 556 Opa, mas dá 70% Tô chegando Não sei É, então Vê lá Que vai cair bomba Tô indo Tô correndo Tô correndo Alguém dá Precisa de mira 2x? Eu? É, eu tô precisando De uma mirazinha Pode ter uma laser Pegar o que é 2x no chão Não sei aonde Pode tá pra cá Saiu minha laser Ó Não sei o que eu peguei a 2x A 2x eu peguei já A 2x eu peguei já A 2x eu peguei já Olha aqui que eu tô Fudeu, tem carro aqui onde eu tô Vamos pra igreja Isso é bala de AK aí Ó, mais nada de 556 Vem aqui pegar Ó Ó Ó Ó lá Pode AK tá feio Tô perdendo Tô com atraso na rede 9 meninos Atraso na rede Cheguei, cheguei Cuidado pra mim me matar Tamo mais ou menos No centro da safe Ó O menino tem que tem Acho que tem por aí Bala pra caralho Vamos Vamos pra igreja Algum lugar pra que nós tenha um cove Que que vocês acham Pode ser, pode ser Petinha, você tem laser aí? Tem É, você tá de sniper ainda? Tô Sabe atirar de sniper? Não Tô louco então, ó Tô f*** Agora vai ficar com o pivetinho Que quando eu tô sem sniper Ele já me dá um presente Vocês já passaram aqui na igreja, né? Tá E agora, pai? Agora é só mocar e esperar a galera vir Tô bem Tô bem, não tenho o que reclamar Nossa, faltou um coletinho melhor Dá pra ficar todo mundo aqui dentro não Senão eles querem ver nós Isso pior que eu ficar aqui em cima é um lift Eu vou descer Nossa, a safe não fechou em nós Vamos pra safe? É muito azar, né mano Porra Vamos Tô indo Vem, vem, vem Vamos pra negativizinho ali Galera, tá ligado? Se muita gente já ouve o pôr aí Então vamo Opa, acho que eu vi um cara, hein Aonde, aonde? Aonde, aonde, direção Não, não Era no E ali Mas acho que não Acho que ele É uma pedra Vai pela negativa Como vocês estão de bebida? Eu tenho três bebidas energéticas só Cuidado que pode ter gente aqui, ó Nessas duas casas aqui, ó Porra, tá fechado as portas Tá fechado, esse que é o problema Vê se tem carro Vê se tem carro Vê se tem carro aí Vê se tem carro, ó Ó, a porta lateral que tá aberta Pra vocês que abriram Não, tem gente aqui na minha frente, ó Cuidado pra eles não matarem Tá longe Não entrou ninguém aqui, não Mano, eu só queria uma mirinha, só Tocou esse cara aqui Você tá vendo gente aí? Aonde, aonde? Aonde, em direção Ó, deixa eu sair e atirar Eu tô de silenciador Eu também tô A gente vê daquele lado ali Também tem gente, ó Tô vendo ninguém Eu também Eu já venho pra área Eu abri um Eu tenho mira só pra perto Eu também tenho só 2x Não tem nem 2x Não tem nem 2x Não tem nem 2x Tem 2 Foda, você tá no gás Sai do gás, sai do gás Sai do gás Ó, foi perigazinho de gente nas costas aí Tem gente pra ir, viu Ó, correi cara Fechou longe Pode ir graça Mata mais Ó, tem 2 carros na nossa frente Sim, tem um bem aqui Qual a coordenada, por favor? 250 255 Aham, e tinha cara lá naquele Tinha cara que eu vim pra lá Mas não deu pra mim atirar Se tiver visão clara Sempre o tiruto Vamos avançando aqui, né, Mocioto Tá, pra nós ir pelo morro lá também, ó Tinha tirando do morro lá Tem tira pra direita Aham, mas é porque Se nós pegar negativo Acho que é pior Porque não tem muito lugar pra se esconder aí, hein Ó, vim reto aqui, ó Aqui, ó Vamo pra esse mapa aqui, ó A196 Não, vamo rodeando por aqui Onde esse piatão aqui, ó Esse lá em cima Lá em cima do morro Tem lá em cima Você tá vendo, Michel? Aham Tá no topinho Vai ter gente mais na frente ali, ó Fica esperto Ó Dentro daquela casa lá E foda-se Me tiraram Eu roubei um Ixi, eu tô bem longe de vocês Bom, Jogo Tem gasolina Michel, entra aqui no carro Michel, entra no carro Não, peraí, peraí, peraí Tô atirando no carro, calma Então fica aí, velho Vai se foder na área Vem, bugar Vem, vem, vem Acertei Acertei Já entrei, já entrei Onde tem que ter existido? Ali na, na, na Naquela casa ali, ó Da frente Entra, entra Bora, bora, bora Ó, o carro é frio Bora Na casa da frente ali tem gente, ó Vamos só pegar a safe aqui, ó Vai vir cara do morro também Vai, vai, vai Tá tirando, tá tirando Corre, corre, corre Vou morrer O que eu falei? O que eu falei, hein? Cai, 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 cai Temos o que fazer Temos o que fazer agora Ah, mano Falei, que carro é zica Hora dessa carro é zica Para aí, para aí Vai, vai, vai Caralho, véi Nossa, véi Nunca pega carro desse tamanho, louco Caralho, véi É pegar e morrer, cara Ela era muito pequena Nossa, véi Eu tinha derrubado mais três caras Ela dava para nós ter ruchadinho de boazinho Problema ali, Michel Nós tinha que vazar Aí você começou a trocar tir com os caras Eu comecei a tomar tir Ele não sabia da onde E virou QPT Mas não dá para pegar carro, tio O negócio Se você for matar o cara de longe Você tem que dar dois tir no máximo Estava dando um monte de tir Dois tir no máximo Deu tir, matou Está longe, vaza Tchau 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 E aí